Olá meninos e meninas, eu sou o Teacher Gus E eu sou o Menhal E esse é mais um Faces da Morte E hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Reinaldo Ele aparece nas lives É, eu costumo aparecer E por que nós chamamos a presença do Reinaldo Exclusivamente dessa vez Porque nós recebemos um vídeo De um dos nossos inscritos Chamado Wesley Wesley Bruno Aquele da igreja Wesleyana Mais ou menos Ele ficou bastante chocado com isso Porque ele se lembrou Conforme ele foi assistindo os vídeos Dessa série Faces da Morte As pessoas estão começando a Ter as memórias como você estava comentando Sim, sim, eu tenho percebido isso As pessoas assistem E elas tem As piores memórias da infância Vem à toa Aquele jogo demoníaco Aquele jogo com aquela violência explícita Aquele jogo que mostra verdades As pessoas estão começando a Eu acho que é um quadro de memória interna Quase um freundiano, sabe? É bem observado É resgatar o que de pior aconteceu na sua vida Sim, é quase como um par Uma memória que estava perdida Isso, uma regressão Em si mesmo Em sua própria psique Isso, né? E a nossa própria psique vai trazer hoje A seguinte concepção Um jogo chamado Digger T-Rock Parece um jogo infantil Um jogo O digger, o escavador T-Rock Mas, na verdade, ele é um reflexo Um retrato da vida de pobres mineradores O Reinaldo, ele estudou por muito tempo O uso da mineração Ele é especialista em mineração também Sim, e eu percebi assim Que você é feliz Usa seu anel de brilhante Nesse jogo Foi uma tentativa Do produtor De mostrar o que é uma mina Uma mina de diamantes De pedras preciosas Todo o sofrimento Que o minerador vive É muito Eu jogo esse jogo Dá uma sensação muito ruim Agonia Agonia Porque você imagina Um rapaz, um jovem Uma criança Parece uma criança Para cavar E pegar O ouro Os diamantes E agora E a gente joga esse jogo Dá uma sensação muito ruim É, eu concordo A gente vai ver, então Como que ele se desenvolve A princípio Eu peço que vocês Peçam atenção Para a tela de título Porque, afinal de contas Na tela de título Já está exibida A situação Estará exibida A situação Desse móvel minerador Após ter sido atacado Eu vou Eu vou Eu vou deixar vocês Vamos lá Vamos lá Olha lá Ele começa apresentando A Lenda da Cidade Perdida O que é uma grande mentira Mas lá está ele Ah, uma criança E aí chega uma abelha E faz o que? Lica repetidamente A perna dele Eu vou até dar uma pausa aqui Inclusive vai aparecer Não, vai aparecer Não, não vai aparecer Mas eu vou dar uma pausa aqui Para indicar Mostrar para vocês Colocar em foco E se você observar A perna dele já estava inchada Devido a excesso de picadas Da abelha africana Porque, afinal de contas Essa mina é onde? Sim Que continente? É, na África Na África Onde é que está dizendo? Não existe exploração No manual do jogo Vem falando Que é uma mina da África É? Você teve o manual do jogo? Eu não Eu verifiquei em PDF Não Na internet É, em PDF Isso é muito comum A abelha africana Quando pica Dá exatamente umas bolas No pé Para mim aquilo lá Parecia uma meia Não Não é meia Eu já fui picada Por uma abelha africana E a perna ficou parecendo Que ele estava de meia De jogador de futebol Mas não era Era simplesmente uma picada As pessoas falaram Você vai jogar hoje? Eu falava Não, eu vou morrer Porque ele ficou picado Por uma abelha africana Mas passou Depois de um tempo Vamos continuar Primeira caverna Olha lá Nós temos Mineradores Nossa Coitado Já dá para ver Que ele está sorrindo Não, não se engane Com o sorriso dele Então Por que ele está sorrindo? Acontece que nas minas O Reinaldo estava dizendo Que nas minas Existe gás Não é verdade? Sim Sim E esse gás Alucinante E faz com que você veja Bichos que não existem Essas criaturas Não existem Sim Coitado Olha, ele bate a pá No nada Ele tenta bater a pá no nada Olha o trabalhador De repente De repente ele desce Por uma estrutura estranha Escorrega E ele está procurando A saída dele Olha lá Nossa Ele fica maluco Ele fica sorrindo Pulando de alegria Porque achou a saída Mas Isso é comum Na psicologia É Veja agora Que ele encontra Potes Que estão repletos De Intorpecentes E como Karma automático Ele recebe uma pedrada Nas costas Mas Ele ainda não morreu Ele não desiste Veja o que Olha lá Mesmo após ele cair de cabeça Ele não sofre um trauma É o drama do trabalhador É Ele precisa do dinheiro Meu Deus Mas aí surge o mosquito O mosquito africano Fica repetidamente Você entendeu o que aconteceu ali? Aham O que aconteceu ali? Ele morreu Não Você sempre diz Ele morreu De fato Ele morreu Mas a morte Ela pode ter Várias facetas Faces da morte Várias facetas Assustadoras O mosquito furou Ele morreu ali Deveu ser de bexiga Não Como de bexiga? Não Não Acho que às vezes Você não quer acreditar Na desgraça É um sistema A gente está falando Da psicologia É um sistema Eu entendo Você é uma pessoa Muito alegre Otimista Otimista É uma pessoa Que nunca fica brava Com ninguém É É A sociedade Não Mas você tem que olhar Observar A desgraça E são jogos assim Que apresentam Para nós O pior da humanidade É verdade O pior dos animais Um animal tão simples Uma abelhinha Uma abelhinha trouxe o que? Furou e ele murchou Ele murchou Imagina você murchar Imagina você estar aqui comigo agora E de repente eu faço Oi meu amor E de repente você Murcha Isso é apavorante A dor do murchar deve ser muito grande Eu acho Imagina os seus músculos murchando O fígado murchando Os ossos O pâncreas Imagina o pâncreas Quando fura E... 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 Fala Até... Estou até transtornado Estou transtornado Eu sei que tem gente Me enterrava Porque eu já teria morrido Mas eu acho que ele não gostaria de subir você Em uma morte tão rica Como eu disse Na verdade Na verdade você se chocou Eu vi que você meio que esboçou um sorriso Aquele sorriso assim Que é um sorriso meio de desespero Como o do pobre minerador Ele estava sorrindo É porque está cheio de gás aqui na sala Por isso que eu estou rindo Cheio de gás? Não Ninguém soltou gás A pituca de vez em quando Ela solta gás Eu reconheço Mas não foi Esse é o caso De qualquer forma Vejo que foi mais uma tentativa De te chocar E que não deu certo Se nem um corpo desmilinguido Te choca Só a galinha O que vai ser a próxima? A galinha Novamente a galinha Se você tem Imagens assustadoras Que deseja trazer para nós Para que nós possamos chocar a Hoxie Afinal o objetivo da esquadra é chocar a Hoxie Por favor Mande para nós Na nossa página Aquele jogo Que você jogava quando criança E você não conseguia dormir E o seu pai e seu mamãe falavam Ah, eu sou um joguinho infantil É, oh, o pinguizinho explodiu o bico E tudo bem Então hoje você pode estar com transtornos Psicosomáticos Devido a essas questões Traga para nós Nós vamos analisar E observar as faces da morte Está bem? Uma boa noite para vocês Boa noite Gente, boa noite Aaaaaaaaaaaaaaaah!